O que é que se dizia para a trevoada que eu agora estou? A trevoada punha-se... Santa barba. Ah! Santa barba e punha-se a oliveira arde. Punha-se uma oliveira num prato velho, num caco ou coisa, e vence ida, umas brasinhas por baixo, para aquele fuminho ir para onde ele, que estivesse a trevojar muito, para onde ele passasse que não caía feias queixo. Rezavam com a gente, toda cagadinha, com medo, cada um rezava para si. Ai, pronto, tínhamos medo. Pois cada um tinha as suas...